Mete pra caralho o famosinho 5-7 Bosta vídeo na internet, diz que me conhece Para de lorota, chega até esse papo torto Que é piru famoso pra poder contar pros outros então Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Comanda me no homem Mete pra caralho o famosinho 5-7 Bosta vídeo na internet, diz que me conhece Para de lorota, chega até esse papo torto Que é piru famoso pra poder contar pros outros então Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra ter uma boa toda Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Mete rosa, faz de todo pra sentar a peruca Obrigado.